Não, amor, deixa isso em cima da mesa que eu pago. Pode deixar que eu resolvo isso. Só um segundo, amor, só um segundo, depois eu te ligo. Não é o Paulo não, é? Coleca, bro! Ah, moleque! Eu não acredito, meu irmão! Como é que você tá? Porra, caralho, meu irmão! Saudade, meu irmão. Quanto tempo, porra! Muito tempo, né, cara? Porra, meu filho, com dois anos já, tu não foi visitar? Eu não fui. Gabrielzinho? Tá tão enrolado mesmo. Trabalho? Cara, muita coisa pra resolver mesmo. Acordo às sete da manhã, já tenho que correr na praia, sair voado pra engolir um café da manhã balanceado, aí depois corro pra academia. Corro pra academia já supindo pra caralho, levanta a pedra. Puxa ferro, puxa ferro. Tem que chegar em casa rápido porque tem que dormir também. Tem que descansar, tem que dormir. Já acorda e já vai pra Netflix. Aí termina o negócio de Netflix, tem que sair voado pra pegar a piscina aberta, porque agora fecha a piscina de condomínio. Nunca vi um negócio desse. Aí é dor de cabeça. Ia até te chamar pra tu assistir o espetáculo do João. O João tá com espetáculo? Tá com peça, porra! Tá com porra nenhuma! Tô te falando, será que na zona sul de quinta é domingo, porra? Que horas? Dezenove horas. Não, dezenove é difícil. Não, dezenove horas que eu tenho que fazer massagem, tenho que jogar futebol com os moleques, com os amigos. Aí tu acha que ia jogar futebol, tu vai o quê? Volta pra casa? Ah, nada. Caralho, é chope. Trinta e nove chope depois, tu volta pra casa, tem um monte de vídeo de YouTube acumulado que você tem que ver que você não viu. É. Um bando de vídeo de sacanagem pra caralho, e cachorro vomitando e fodendo. Final do dia, já são dez horas da noite e tu não fez nada. Mas dez de tu tá em casa já, dez da noite tu tá em casa. Cida ainda, eu quero te chamar pra gente terminar esse novo boteco que abriu aqui agora. Perto na praça? Exatamente, eu falei, caralho, vou beber com o Paulo ali, vamos beber lá um dia então, porra? Que horas? Ah, sei lá, acabou dez de lá pra você, tu corre pra lá. Dez da noite é que a porra começa a cantar. Não pode também? Porra, aí tu decide comer, bicho, aí entra em aplicativo, aí até que tu acha o restaurante que tu quer, até que tu peça, até que ele confirme, até que ele ligue confirmando, até que cê desça pra pegar, que meu, perto é esse negócio que não pode subir ninguém. Aí terminou de comer, vou jogar meu public. Aí joga pra caralho online, não sei o quê, porque foi um baseado, é uma loucura, irmão. Caralho. Aí, porra, quando tu viu, acabou o dia inteiro. Já foi tudo. Foi. Cara, o tempo tá voando pra tu mesmo, né, irmão? Puta que pariu, 24... Quem é que pode viver em 24 horas? Então sábado, porra, sábado... Sábado? Sábado não dá pra mim, porque é Luciano Huck é o dia inteiro. Tá maneiro. Importante que eu te vi. Porra, foi bom de mais te ver. E domingo, tu tá pegado também? Domingo? Domingo é acordo tarde. Porra, rapaz, mas tarde que horas? Dois horas da tarde eu vou dormir pra ter uma ideia. Caramba. Então, beleza, vamos deixar isso pro fim do ano. Boa. Vamos passar um ano novo junto. Puta, sabe qual é o problema? Que o fim do ano eu tô de férias, eu gosto de descansar. Meu amor, fica tranquila. Já estou com ele aqui no meu colinho. Não deu trabalho, não reclama. A pediatra falou que tá tudo bem. Entendeu que agora é só continuar com o remédio. Jonas! Ih, Paulo, só um segundo, amor. Beleza, irmão? Fabrício faltou no futebol, topa substituir ele? Topo. Então bora. Vambora então, pô. É onde o Campinho? Só um segundo. Tá, eu vou jogar com vocês. O ar tá ligado e a criança fica de boa. Aqui ninguém rouba não. Eu posso jogar de artilheiro? Eu posso jogar de artilheiro?